Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma semana da nossa campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Paxo, nos envia sua pergunta e nós vamos procurar na ciência a melhor resposta para a sua pergunta. Muito bem, essa semana nós vamos nos dedicar a responder várias perguntas sobre medicina herbal, medicina alternativa, sobre várias plantas, várias ervas que supostamente poderiam ter algum efeito penéfico para a doença de Parkinson, tá certo? Então você fique atento durante toda essa semana, a gente vai responder então perguntas sobre diferentes produtos herbais que podem ou não trazer benefícios para a doença de Parkinson. E a primeira pergunta então é sobre o curcuma. Então é uma amiga da Rede Amparo que nos enviou a uma pergunta perguntando se havia algum trabalho, ela fala que ela leu em algum lugar e que ela gostaria de saber se existia algum estudo científico sobre os possíveis efeitos positivos do curcuma para a doença de Parkinson. Bom, então nós vamos responder baseado num estudo feito em Marrocos, no país Marrocos, na Universidade de Marrakech, tá certo? Que investigou então os efeitos do curcuma não em pessoas com Parkinson, mas em ratos que tinham, que eram contaminados por cobre para desenvolver o Parkinsonismo, para desenvolver alguma coisa parecida com a doença de Parkinson. Isso é muito comum, você induzir um quadro de Parkinsonismo em ratos e daí você trata com diferentes substâncias para ver se elas, se esses ratos respondem bem ou não. Então isso a gente chama de um estudo pré-clínico, ou seja, antes de ser feito em humanos. Então são estudos ainda feitos em animais. Então o curcuma, hoje nós estamos nessa fase de estudo. Então a gente ainda não tem evidências, a gente ainda não tem estudos em humanos, mas a gente tem esses estudos pré-clínicos que seriam então estudos em ratos. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esses ratos, eles induziram, então a gente sabe que a doença de Parkinson é causada por uma neurodegeneração, pela morte dos neurônios da substância negra e essa morte está a efeito a um processo oxitativo e associado a metais pesados, possivelmente associados a toxicidade por metais pesados. Então nesse estudo eles induzem o Parkinsonismo desses ratos com cobre, para que esses ratos desenvolvam alterações similares à doença de Parkinson. E essas alterações afetavam, principalmente a forma desses ratos andarem, principalmente a locomoção desses ratos. E depois disso eles então começavam a tratar esses ratos com o curcuma, para observar então se o curcuma poderia reverter esses efeitos. Então teoricamente o curcuma teria o poder para reverter a neurotoxicidade do cobre no cérebro dos ratos. E eles observaram que de fato o tratamento com o curcuma conseguiu reverter os efeitos tóxicos do cobre na substância negra, ou equivalente à substância negra nesses ratos, e que isso trouxe uma melhora daquelas alterações do andar do rato, naquelas alterações na locomoção do rato. Tá certo? Então o estudo conclui que o curcuma então pode ser uma esperança no aspecto neuroprotetor, ou seja, tentando proteger os neurônios da substância negra desse processo oxitativo, desse processo neuroprotetor, neurodegenerativo, associado então à intoxicação por cobre, que é um dos metais pesados, que poderia então estar associado a essa neurotoxicidade, ok? Então respondendo, os estudos que têm investigado o curcuma ainda são pré-clínicos, ou seja, são errados, e errados os resultados, ainda que preliminares, parecem que sim, que o curcuma seria então capaz de reverter os efeitos neurotóxicos do cobre, que foi usado para causar então esse modelo de Parkinson em rato. Então, aqui está a nossa resposta para você que queria saber mais sobre o efeito do curcuma. Fique atento, amanhã nós continuamos sobre um outro herbal para o tratamento da doença de Parkinson. Muito obrigada.